De primeira viagem ou na melhor idade, pai que é pai, é herói. No Dia dos Pais, o G1MS lista três histórias de muito amor e esperança de papais que tiveram suas vidas transformadas. Assisto agora em Últimas Notícias. Ser pai é ser uma referência, um exemplo. É aquele que abre mão de muitas coisas a favor dos filhos. São por esses e muitos outros motivos que todo pai, que cumpre o papel, é chamado de herói. Aos 22 anos, Keliton Cunha é pai de primeira viagem e teve a vida transformada com a chegada do pequeno Davi Luiz, em outubro do ano passado. Minha vontade sempre foi de ser pai, mas eu não imaginava que fosse acontecer tão cedo, confessa. Mas em dez meses, o desempenho do jovem é elogiado pela esposa, a atendente Paola Barros, que aprova o marido como o companheiro que toda mãe precisa. Ele me ajuda bastante, ele que leva e busca na babá, que dá banho, mamadeira e também troca fralda, destaca. E como é ser pai de trigêmeas aos 60 anos? Foi já na melhor idade que o pecuarista Humberto César Fiori viu as meninas Carmen, Suelena e Valentina a nascer. Hoje, com 66 anos, ele vive as delícias de ser pai do trio, ao lado da esposa, Massa, de 51 anos. Você não imagina o tanto que é gostoso, principalmente ser pai de meninas, que são agarradas com o pai, avalia o pecuarista. Herói da família Engenheiro civil Rodrigo Rodrigues Coelho É pai de três meninas A Lorena, que está em Portugal A Isabela, que tem 14 anos E da Rafaela, de 9 O paizão não pensou duas vezes quando precisou tomar uma decisão importante pela caçula que foi diagnosticada com síndrome nefrótica congênita, pouco depois de nascer. O diagnóstico do médico já deixava claro que não haveria tratamento, seria, somente, por intermédio de transplante. E eu falei, está bom. Se o negócio é transplante, eu vou doar um rim a ela. A atitude emociona a esposa, na ira dos santos, com quem vive junto há 23 anos, até hoje. Foi ele que fez nossa família permanecer junta. Eu não vejo nossa vida sem nós cinco, a minha filha que está em Portugal, as duas e nós dois. Ele é o meu herói, o herói da nossa família, ressalta na ira. Para a filha do meio, Rodrigo é um paizão. Com esse gesto, a nossa família ficou muito mais unida e sou muito feliz. O sentimento é o mesmo para a Rafaela. Eu tenho muito amor pelo meu pai, agradece a pequena. Para quem está longe do pai, a saudade dói, mas o reconhecimento nunca acaba. O senhor é meu maior exemplo de amor, lealdade, integridade. Eu te admiro e te amo muito, é o recado da Lorena, que está fora do país. Eu te admiro e te amo muito, é o recado da Lorena, que está fora do país.